Bom dia, um domingo abençoado a todos aqueles que estão cultuando junto conosco. Estamos dando continuidade ao estudo sobre as cartas de Paulo. Então hoje estaremos estudando a ação pastoral sobre a liderança da igreja. E o texto bíblico é em 1 Timóteo capítulo 3 e capítulo 4. E o texto oro dessa semana é 1 Timóteo 4 verso 12 que diz o seguinte, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos orar? Deus bendito, Deus amado, obrigado Senhor por mais esse dia. Obrigado Senhor por essa oportunidade maravilhosa que tu nos concedes, ó Pai, de estudar a tua palavra junto com os meus irmãos e amigos que estão nos assistindo. Nós possamos, ó Pai, ao final dessa lição, saímos daqui felizes, ó Pai, porque concluímos aquilo que é a tua vontade, Senhor, de falar a tua palavra. Pai, nos capacita, nos orienta, nos direciona através do teu Espírito Santo. Isso é que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, então, as cartas pastorais enviadas por Paulo, aqueles jovens pastores, né, do primeiro século, estavam, que estavam passando por dificuldades, por provações, por grandes desafios ministeriais, elas mostram a importância do investimento na formação de lideranças saudáveis no meio da igreja. Paulo foi um exímio formador de novos líderes para atuarem na obra do reino de Deus, na sua atividade missionária de expansão do evangelho, né? O foco desse capítulo está na liderança relacional de Paulo, que apresentou Jesus a Timóteo e o levou consigo para ser aprendiz do trabalho missionário. Ele integrou Timóteo às verdades cristãs, comissionou o seu aprendiz a levar as cartas e fortalecer os irmãos nas igrejas implantadas. Consagrou o mesmo ao pastorado e supervisionou o trabalho do bispo na igreja de Éfeso, né, com zelo e amor. Sem dúvidas, Paulo foi um líder que marcou a vida de Timóteo, porque a essência da sua liderança estava no relacionamento mantido com seu filho na fé. Isso foi fundamental para a ação discipuladora do apóstolo, consolidando na vida cristã e preparando Timóteo para o chamado pastoral. Como líder relacional, alguém se dispõe a andar junto com o seu liderado, a partir dos seus passos, do que fala e transmite com a sua vida. Seu aprendiz se desenvolve e não apenas o aprendiz cresce, mas o seu líder também cresce, pois a troca de experiências e daquilo que o Espírito Santo comunica na vida dos dois, por meio da palavra de Deus. O líder relacional se submete à liderança de Cristo sobre a sua vida. Ao mesmo tempo, lidera também outras vidas numa relação de cooperação para o crescimento do seu reino, assim como foi demonstrado na vida de Paulo e Timóteo. O texto-aura dessa lição apresenta uma orientação à igreja e conselhos a Timóteo também. Para a igreja, Paulo fala do respeito à liderança instituída por Deus, independente se está no início da jornada ministerial ou caminhando para a sua finalização. Ao jovem pastor, na época perto de uns 40 anos, é assim que se entendia a juventude até aquela época, né? Até a idade de 40 anos, teria o conseil a ser exemplo, padrão de conduta para a comunidade de fé em virtudes... virintudes cristãs, né? Que deveria ser, ter uma conduta ilibada, né? Nesse contexto, os capítulos 3 e 4, vão detalhar qualificações para o ministério pastoral e diaconal, além de alertar sobre a apostasia dos últimos tempos e reforçar a importância da fidelidade e diligência no ministério. Então, como vemos aqui nos primeiros três versos do capítulo 3, diz o seguinte, 1 Timóteo 3, verso de 1 a 3, Que importância, né? Nós temos nesses primeiros versos aí, né? Então, ele apresenta, então, nesses primeiros, no capítulo 3, Paulo apresenta os deveres de pastores e também dos diáconos, né? É dividido em duas partes por tratar dessas qualificações específicas. Paulo começa falando da excelência do trabalho, né? Do chamado para o ministério pastoral e, a seguir, detalha qualidades necessárias para aquele que pastoreia o rebanho de Deus. Fala que ele deve ser irrepreensível numa ideia de caráter ilibado, né? Quando fala que deve ser marido de uma só mulher, Paulo recomenda o bom ajustamento da vida conjugal e familiar. Isso é importante para o ministro, né? Para o líder da igreja, que ele tenha uma família estruturada, que tenha bom ajustamento na vida conjugal e familiar. Isso é muito importante, né? Diante das polêmicas variadas sobre o item casamento, no ministério da palavra, tais como solteiros, poligamia, divorciados, recasados, vale a pena reforçar a importância do matrimônio e a fidelidade conjugal orientada por Deus desde o início. Quanto a dizer que todo bispo deveria ser fiel à sua esposa, Paulo está proibindo toda espécie de poligamia e promiscuidade também no meio familiar. Vale frisar que a Bíblia apresenta um modelo a ser seguido no casamento. No entanto, diante da presença da superabundante graça, é importante ressaltar que mesmo em condições não alinhadas com a orientação bíblica, é possível ver irmãos exercendo o ministério pastoral, sendo benção nas mãos de Deus. Nós podemos ver lá em Hebreus 3, 4, Romano 5, 22, 5, 20, quer dizer, Paulo segue apresentando deveres dos pastores, precisa ser uma pessoa equilibrada, dominada pelo Espírito Santo, respeitável, hospitaleiro, que exerça o bom ensino na igreja, que prioriza a sobriedade, pacífico, amoroso, amável e, sobretudo, honesto. Então, nós vemos aqui que existem alguns deveres para os pastores, de 4 a 7, no verso 4 a 7, de 1 Timóteo 3, nós vemos o seguinte, É bom que ele governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se emsoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, é importante que o pastor tenha uma conduta, que o líder tenha uma conduta irrepreensível. Paulo conclui, então, que os deveres pastorais apresentam três condições, governo do lar, maturidade cristã e bom testemunho da comunidade. É possível ver a condução do bom governo do lar como pré-requisito para o exercício do governo na igreja. Filhos que se submetem à autoridade paternal, com todo respeito, sem boa administração lá, terá dificuldade para exercer uma boa gestão eclesiástica. Então, aquele filho que é rebelde, que não tem respeito pelos pais, não terá bom governo na igreja. Quando fala de maturidade cristã para exercer o ministério, ele ressalta que deve ter experiência comprovada. Os novos na fé podem perder o foco do chamado serviço humilde e imitação a Cristo, tendo orgulho como instrumento de condenação. Isso é importante que tenha uma conduta, né, que venha a ser bem vista pela comunidade, que tenha um conceito correto acerca daquilo que vai pregar, que ele não viva só de palavra, mas viva de atos, de ações, né. O bom testemunho da comunidade, onde o pastor é chamado para servir, é fundamental para contribuir para um serviço frutífero e influente na sociedade. O mau testemunho traz consequências desastrosas para a igreja, tanto para a igreja como para a comunidade. Então, nós vemos agora os deveres para os diáconos, né, no capítulo 3 ainda, nos versos de 8 a 11, 8 a 13, nós vemos o seguinte, Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçoso de sorte a ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, né, também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis e exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa misericórdia e multa intrepidez na fé em Cristo Jesus. A palavra diácono significa aquele que serve. As orientações de qualificações para o exercício da diaconia são bem parecidas com os pastores também, dos deveres pastorais, né. O ministério pastoral começa na igreja primitiva, lá em Atos, capítulo 6, diante da necessidade surgida na comunidade cristã, né. Deve ser pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, como está lá em Atos 6, 3. Conforme a orientação dada no início, lá na gênese do ministério, é tão importante para a igreja. Um serviço necessário para que os pastores priorizem e dêem dedicação mais à oração e ao ministério da palavra, né. Da mesma forma que os pastores, os que exerçam o ministério pastoral e diaconal, devem demonstrar qualidades tais como serem pessoas respeitáveis, de palavra, sóbrios, honestos, íntegros, experimentados, irrepreensíveis, marido de uma só mulher e governar bem o seu lar. Nessa condição de chamado, no versículo 11, Paulo apresenta a possibilidade das mulheres exercerem esse ministério, ministério da diaconia. A expressão, as mulheres, pode se referir às ajudantes ou às diaconisas. Pode se referir às esposas dos diácolos ou a líderes da igreja do sexo feminino, como vemos febre, a diaconisa mencionada lá em Romanos 16, 1. Para elas, aconselha dentre seus deveres que sejam pessoas respeitáveis, equilibradas, não caluniadoras e que priorizem a fidelidade de tudo, como está lá em Romanos 16, 1 e 2. Paulo finaliza os deveres de diaconais falando do privilégio e honra presente nesse ministério. É um prazer, né, para o servidor de Cristo, quando ele é chamado ao serviço da diaconia. Diaconia é serviço, é aquele que serve, aquele que está disponível para auxiliar o ministério pastoral, auxiliar nas necessidades da igreja, como começou lá com as viúvas, né? Então, para que dê tempo, para que dê possibilidade dos pastores exercerem o seu ministério, então os diáconos entram com a sua função também. E aí nós vemos aqui agora, nos versos 14 a 16, os conselhos para aquele jovem pastor, para o jovem ministério que Timóteo ia exercer. Bom, escreva essas coisas, escrevendo para Timóteo, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como tudo deve proceder na casa de Deus, que a igreja é do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o ministério da piedade, né? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregando entre os gentios, crido no mundo e recebido em glória. Então, ele relembra a Timóteo, que é um desejo dele ir ver-lo, estar com ele presente, mas que, mesmo que ele não fosse, que ele mantivesse aquela postura, né? Aquela conduta, né? De estar fiel, né? A palavra, fiel àquilo que ele aprendeu, fiel àquilo que Jesus Cristo quer na vida das pessoas, que ele pudesse pregar, então, essas verdades, enquanto ele estivesse lá. Então, Paulo finaliza o capítulo 3, com conselhos para a liderança e a expectativa de encontrar pessoalmente com Timóteo. Diante da impossibilidade de estar presente naquele momento, ele reforça a importância dos escritos para o trabalho ministerial. Caso demorasse a estar com ele, Timóteo diria orientações práticas para desenvolver novos líderes na igreja. A igreja do Senhor é descrita como coluna e alicerce da verdade, numa ideia de ser portadora da mensagem da vida eterna em Cristo. Assim, conclui falando da profundidade do ministério da piedade, né? Piedade é bondade, né? É serviço da melhor maneira para ajudar as pessoas por meio da vida e ministério de Jesus, que ele aprendeu com Jesus. Cita sua encarnação lá em 1 João 14, sua obra de justificação pela humanidade, Romano 5.1, sua presença ressurreta entre os seres angelicais e humanos, lá em Atos 1.10, 11, 1 Coríntios 5, 15 de 4 a 6, e faz referência à pregação do evangelho aos gentios, lá em Atos 13, 46 a 49. O resultado dessa pregação está lá em Atos 28, 28. O recebimento de Cristo nos céus, onde virá para consumar todas as coisas em Atos 1.11. Então, Timóteo tinha aprendido todas essas coisas, tinha ouvido todas essas coisas, e que ele se mantivesse fiel a essa premissa, fiel a essa palavra, fiel ao ministério que lhe foi confiado. E aí ele demonstra, a partir do capítulo 4, os cuidados com os desvios doutrinários que estavam apresentando já naquela época. Podemos ver aqui, em 1 Timóteo, de 1 a 5, diz o seguinte, Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou por serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração ele é santificado. Então, essas são as orientações que Paulo passa para Timóteo com os cuidados, com os desvios dos trinários. Então, quando ele fala aqui nos últimos tempos, os últimos tempos começaram com a ressurreição de Jesus e continuarão até a sua volta, quando estabelecerá o seu reino e julgará toda a humanidade. Os falsos mestres eram e ainda são uma ameaça para a igreja. Jesus e os apóstolos fizeram repetidas advertências contra eles. O perigo que Timóteo enfrentou em Éfeso parece ter vindo de certas pessoas na igreja que seguiam alguns filósofos gregos, defensores da ideia de que o corpo era mal e somente a alma tinha importância. Paulo sabia que esses ensinamentos, se esses ensinamentos não fossem refutados, a verdade cristã seria contaminada. Paulo, então, é bem criterioso em alertar aos falsos ensinos. Nessa carta não foi diferente. Paulo informa Timóteo sobre os perigos da apostasia e dos desvios dos trinários. Paulo lista, então, alguns tipos de heresias disseminadas, proibição do casamento, proibição ao consumo de certos alimentos. Com esse alerta, ele apresenta ensino teológico quanto aos alimentos que Deus colocou à disposição do homem. E que devem ser recebidos com ações de graça. Os alimentos são destinados a abençoar as pessoas que devem agradecer a Deus por intermédio das orações. O pão nosso de cada dia é dado por Deus como bênção e não como maldição. Essa orientação serve para levar os cristãos das inquietações, como regrinhas de conduta, livrando-os a viver com tranquilidade de consciência. Levando, então, a viver com tranquilidade de consciência. Então, Paulo orienta que tudo que Deus fez é bom. O alimento não deve ser recusado. Desde que a gente ore agradecendo e Deus abençoa aquilo que Ele fez para nós. Então, alimentos, eles não são recusáveis. Desde que a gente ore, agradeça a Deus e Ele realmente abençoa. E ainda dos 6 ao 11, nós vemos Timóteo orientando no ministério pastoral. Paulo orientando, né? Então, dos 6 ao 11, que diz o seguinte. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com palavras de fé e boa com doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de intenção, de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo por quanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas palavras. Que coisa maravilhosa, né? Que Paulo ensina para Timóteo e que para a gente também é de grande valia nesses dias. O ensino sadio, então, na igreja, desenvolvido pelo Ministério da Palavra, com naturalidade, colocará na qualificação de um ministro de Cristo. A sã doutrina contribuirá com a preservação da verdade na comunidade. Paulo reforça aquilo que deve ser rejeitado e orienta Timóteo ao exercício da piedade com práticas de boas obras. Detalha o bom proveito desta ação voltada para a igreja. A comparação entre o exercício físico e o exercício piedoso não desqualifica o primeiro, que também é importante, mas ressalta a prioridade e benefícios eternos do segundo. Coisa interessante, né? Nós devemos praticar nossos exercícios físicos, é bom para a saúde, mas principalmente o exercício espiritual. Paulo cita a credibilidade das suas palavras e reitera a Timóteo a importância da ordenança e ensino dessas verdades necessárias à igreja. E para concluir essa estuda, essa carta de Paulo, ele, nos versos de 12 a 16, ele orienta o seguinte, Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse foi o texto-aura dessa lição. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que é em ti. O qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas e nelas ser diligentes para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como a teus ouvintes. Isso é uma orientação para Timóteo, mas que é para os nossos dias também. O capítulo é concluído ressaltando que a liderança espiritual de Timóteo deve ser respeitada e ouvida, além do jovem pastor, por exemplo, de vida e conduta cristã para o rebanho de Deus. Paulo reafirma o desejo de reencontrar seu companheiro. Orienta-o a continuar dedicado e aplicado às escrituras, com leitura, exortação e ensino para a igreja. Timóteo é exortado a seguir pastoreando a igreja de Deus, exercitando o dom e o chamado divino da sua vida. É orientado a ocupar-se do ministério, a cuidar da sua própria vida e testemunho. O resultado deste estilo de vida será a salvação de muitas almas. Diante do que foi expresso, do que foi exposto, vale a pena investir na capacitação de lideranças ministeriais para abençoar a igreja em sua missão de fazer discípulo de todas as nações. Vamos fazer a nossa oração final. Vamos pedir a Deus que nos oriente no nosso ministério. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez estar aqui, Senhor, na nossa estudo da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estar falando aqui, Senhor, para tantas quantas pessoas possam nos ouvir, Senhor, que vai continuar gravado aqui no nosso YouTube para que outras pessoas possam visualizar. E que sá, Senhor, que essa palavra alcance caminhos tão longínquos, Pai. Pessoas que ainda não te conhecem, Pai, possam encontrar nessa palavra, Senhor, o motivo, Senhor, de se render aos teus pés. Porque a tua palavra, Senhor, é maravilhosa e ela não volta vazia. Pai, ela é uma espada, Senhor, que tem uma profundidade, Senhor, do tamanho dela. Pai, toca os corações, Pai, que estão nos ouvindo, Senhor. Orienta, Senhor, através do teu Espírito Santo, as pessoas a te aceitarem, Senhor. E aqueles que já têm o Senhor no coração, que possam seguir, Senhor, caminhando, Senhor, fortes, orientados pelo Senhor, na sua vida ministerial, na sua vida de serviço, na sua vida de servo do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, por essa oportunidade. Agora, Senhor, nos dê um dia de paz, um dia de alegria, um dia, Senhor, de grandes realizações, Pai. Que a nossa vida seja colocada no teu altar a cada dia. Que nós possamos servir mais e melhor, Pai, a cada dia. Perdoa as nossas limitações, as nossas imperfeições, os nossos pecados. Livra-nos do mal, Senhor. Que essa é a tua vontade, Senhor. Que um dia já dissesse para os teus discípulos. E ora, Pai, não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos, Pai, no nome de Jesus. Agora, Senhor, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai, para que seja feita a tua vontade. Pai, em nome de Jesus é que te rogamos. Amém e amém. Nós tenhamos um domingo cheio da presença do Senhor. Que a graça de Cristo Jesus seja constante nas nossas vidas e que a paz dele inunde os nossos corações. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você está assistindo, mas que seja abençoado pelo Senhor Jesus. Amém. E obrigado por nos assistir.